Oi, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é a Carol, você está no Diário da Carol e o vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido. Bom, gente, hoje é dia 24 de novembro, véspera de Natal e claro que eu não podia deixar de fazer pra vocês um Arrume-se comigo, isso mesmo, galera. Aquele famoso ditado, se arrumar pra ficar na sala, isso mesmo, gente. Esse ano eu vou passar Natal aqui em casa mesmo, a Milena vai vir pra cá. Ah, eu vou gravar um vlog do Natal, né, mostrando, assim, desde a hora que começar, na hora depois que eu estiver arrumada, até quando a Milena não for embora. Bom, gente, estou um pouco perdida, mas depois vai ter um vlog aqui no canal. Mas, óbvio que eu não podia deixar de fazer o Arrume-se comigo, né? Mostrando, fazendo meu cabelo, mostrando meu look, minha maquiagem. Estou super empolgada, gente, Natal é o meu feriado favorito e eu fico muito feliz, assim, nessa época. Assim, não sei, mas eu fico muito contente. Bom, vamos começar, gente, que já estou atrasada. Eu acho que já são 6, 7 horas. Sim, gente, a hora que eu começo a me arrumar, socorro. Eu já estou olhando no Instagram um monte de gente já maquiada, já arrumada. E eu aqui, desespero. Eu acho que eu vou tomar um banho, gente. Eu tomei um banho hoje, mas eu sei que se eu ficar até meia-noite, assim, eu vou ficar agoniada. Então, acho que eu vou jogar mágoa no corpo e começar a make-up. Gente, foi assim que eu passei a minha véspera de Natal. Coloquei uma bolsa, uns short jeans e fiquei. Agora vamos começar a nos arrumar. Eu não... Gente, eu não faço a mínima ideia de que maquiagem eu vou fazer. Não faço a mínima ideia de nada. Só da roupa que eu vou vestir. Só isso. Só sei isso. Não sei o que eu vou fazer com o meu cabelo, não sei o que eu vou maquiar. Desespero. Desespero. Mas vamos lá. Banho tomado. Já coloquei aqui minha tiarinha. E, gente, meu Deus, que horrível eu estou aparecendo pra vocês. Agora vai começar o que eu não sei, o que eu estou fazendo na minha vida. Não faço a mínima ideia. Mas vamos lá, né, gente? Coloquei a mesma roupa porque eu não tinha suado nada. E se eu colocar já a roupa que eu vou usar no Natal, gente, é muito provável que eu me suje. Porque eu me conheço. Então, a gente releva. Vou fazer um mini tutorial bem rapidinho pra vocês. Primeiro, eu vou passar esse meu primer, meu serum, que eu já mostrei pra vocês várias vezes em vários vídeos aqui. Então, eu vou passar aqui no rosto. Agora que assim, a minha pele está protegida. Afinal, gente, no meu Instagram, provavelmente aqui no canal, vocês devem ter visto que a minha pele, ó... Tá cheia de... Tipo um negocinho vermelhinho, como se fosse espinha. Mas não espinha, que eu fiz limpeza de pele essa semana. Então, esses aqui são machucadinhos, gente, por conta do atrito com a pele. Então, tipo, você passa e você não sente nada. Então, vamos lá. Eu não sei, gente, eu não sei por onde eu começo. Socorro! Vou começar pelo olho. Vou pegar o corretivo. Então, vou pegar aqui o meu kitzinho pra sobrancelha. E vamos lá, gente. Eu não sou de fazer muito sobrancelha, não. Então, sorry se eu fizer alguma coisa errada, gente. Só não recrie os meus passos. Gente, eu não sei fazer muito bem sobrancelha. Então, tipo, eu faço do meu jeitinho. E assim, sempre funcionou. Então, eu devo estar fazendo certo, né? Se tá dando certo. Gente, minha pálpebra, eu já passei corretivo. E agora eu vou começar a fazer o meu olho. Que, na realidade, eu não sei o que eu vou fazer nele. Provavelmente, eu vou botar um brilhinho. Ai, gente, eu não sei, eu não sei. Eu esqueci como me maquia. E fiquem tranquilos. Depois eu vou fazer a parte de rosto e pele e tal. Que, assim, é a minha favorita atualmente. Na verdade, eu gosto muito de olho também. Eu não sei o que é a minha parte favorita de fazer maquiagem. Bom, vou usar aqui a minha paletinha. Da DeFacer. Pra fazer um côncavo marronzinho. Algo bem levinho mesmo. Nossa, essa sombra é muito feita na cara. Agora que eu fiz um côncavo marrom puxado por rosinha. Eu vou passar um brilho. Eu tenho aqui uns brilhinhos. Deixa eu ver se eu acho. Aqui eu acho que vai ficar muito legal. Agora que eu já fiz aqui o meu côncavo rosa, meio marrom. Eu vou passar esse glitter aqui, ó. Tá vendo? Ele é meio... Como é que eu vou dizer? Ele é meio branquinho. Mais ou menos, né, gente? Ó, tá vendo? Ele é um pouquinho meio holográfico. E aí eu vou passar em todo a pálpebra. E depois eu vou fazer um delineado preto. E eu acho que, tipo, tá bom. Agora que meu olho, gente, ele tá prontinho, ó. Tipo, eu fiz algo bem leve mesmo, já que eu vou ficar em casa. Eu não tô afim de passar o sufoco com o delineado. Então eu vou colar um papelzinho aqui, ó. Que vai me ajudar a fazer o delineado, gente. Porque eu não tô afim de passar sufoco hoje com o delineado nenhum. Como não estou afim de passar sufoco com o delineado, Eu colei esse papelzinho aqui, gente. Que aí, ó, já fica tudo na prática, entendeu? Eu espero, na verdade. Galera, delineado é uma coisa muito complicada de fazer igual. Então não ficou muito parecido. Mas eu acho que na hora que eu colocar rímel vai... Vai ajeitar tudo, né? Bom, vou começar agora a fazer a minha pele. Minha parte de baixo do olho também. Passando aqui, gente, pra tirar o glitter que caiu no meu olho. Então eu vou passar aqui o corretivo. Agora que eu passei o corretivo, gente, Eu sempre gosto de fazer a parte de baixo do olho. Então passar um marronzinho, um rosinha e um brilhinho aqui no canto. Sempre fica muito legal e dá um charme muito maravilhoso na maquiagem. Corretivo colocado, né, gente? E agora eu vou fazer a parte de baixo do meu olho. Na verdade, eu acho que eu vou fazer a parte de baixo do olho Depois que eu fizer toda a pele. Então vamos lá fazer a pele. A pele, gente, eu vou fazer muito rápido aqui pra vocês. Então... Eu vou bater na câmera e vou voltar com a pele pronta Pra gente começar a fazer a parte de baixo do olho. Makezinha pronta. Agora sim, gente. O batom ainda tá um pouco fraco, né? Porque assim, depois eu passo de novo. Bom, agora eu vou arrumar toda essa bagunça que eu fiz aqui me maquiando. Que pelo amor de Deus, né, gente? Olha... Por que eu passo tanta bagunça assim? E depois a minha mãe vai passar uma prancha no meu cabelo, gente. Muita gente me pergunta como é o meu cabelo natural, então... Meu cabelo natural, ele é assim. Só que eu gosto quando eu passo prancha, gente. Porque ele fica, tipo, bonitinho, retinho, sabe? Fica a coisa mais linda, mais maravilhosa. Aí depois eu vou colocar a minha roupa que minha mãe já tá passando. Eu vou até mostrar pra vocês. Vamos lá. Vou mostrar o meu look. Ui, ui! Gente, ela tá me mostrando a roupa, o vestido que ela vai usar de Natal. Vai, mãe, dá uma voltinha. Eu não tô pronta ainda, né? Eu vou deixar me filmar. Tá, gente, essa aqui é a minha roupa. Mostra aí a minha roupa, mãe. Abre aí a minha roupa. Uma blusa rosa. Uma blusa vermelha. Mãe, isso é rosa. Gente, é que minha mãe falou que o vestido dela é vermelho. Só que assim... Tomara que aí no vídeo esteja vermelho. Tá laranja. Olha, acho que eu queimei tua roupa. Tá de sacanagem? Olha isso. Mãe! Não sei o que que tá acontecendo. Ela tá ficando esquisita. Ah, é. Isso é normal de acontecer, né? Olha aqui. Olha isso. Para, mãe, de me assustar. Bom, aí eu vou colocar uma saia colorida. Sim, gente. Vocês vão me ver toda colorida. Tem um tempo que vocês não me veem assim. Pronto, gente. Meu lookzinho. Ó. A saia que eu falei pra vocês. E essa blusa rosinha. Tipo, ela é bem larguinha mesmo assim. Que tá por dentro da saia. E eu gostei muito. Agora só falta o meu cabelo mesmo. E, gente, vai ter foto no feed, com certeza, né? Na árvore de Natal, com o lookzinho de Natal. E agora eu vou fazer uma pranchinha no meu cabelo. E pronto! Galera, agora eu tô aqui com a minha mãe. Mãe, abaixa e dá oi. Oi! Gente, eu tô aqui botando a prancha pra esquentar. Pra minha mãe poder fazer o meu cabelo. Que é só o que falta, né? Que lookzinho eu já coloquei. Meu cabelo ficou pronto. Olha, gente. Foi uma prancha bem rapidinha mesmo. E agora minha mãe está fazendo o dela. Mãe, você vai fazer maquiagem? Vou fazer o básico. O básico. Então, gente, vou mostrar pra vocês a maquiagem da minha mãe também. Marrume-se em dupla. Olha, gente. Você faz bem rápido, né? A prancha. Essa é só de vida aqui. Ai, eu gosto da outra presilinha. Mas você não trouxe pra mim, né? É, gente. Desculpa. Porque eu tinha que subir. Bom, é isso, gente. Vou esperar. E quando a minha mãe começar a fazer a maquiagem dela, eu mostro pra vocês. O que você vai botar no pé? Ai, eu não sei o que eu vou botar no pé. Tem que botar algo no pé? Não é? Eu não posso ficar de pantufa? É, mas tem que botar um calçadinho. Mas eu não tenho calçado. Como não tem, Carolina? Mano, o calçado que eu queira usar hoje. Vou mostrar pra vocês meus calçados. O calçado que eu ia usar não combina com a minha roupa. Então, cancela. Qual que é? O novo. Preto. Não combina? Não, mãe. Tá doido? Talvez esse. Esse fique legal. É, gente. Vou usar esse aqui, ó. Nossa, você já usou 500 vezes. Não tem sapato novo. Eu tô falando sério. O único novo que eu tenho é esse aqui, ó. Mãe. Vou usar ele no ano novo. Poxa, você nem pensou nisso? Bom, vou usar esse tênis mesmo, gente. E aí, mãe? Make pronta? Make pronta. Eu sou muito básica. Ela só passou um rímel. Bom, gente. Foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Agora vou iniciar o vlog de Natal, né? Do nosso dia, nossa noite, na verdade. Bom, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique muito em gostei aqui embaixo e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho